Já vai sentando o dedo no like pessoal Senta o dedo no like Meus amigos E minhas amigas Do Youtube Pessoal, beleza Hoje 31 de março de 2022 Agora são exatamente 9 horas E 53 minutos Aonde que eu estou aqui meu filho? Estou aqui na BR 381 meu filho Rodovia Fernão Dias Quero mostrar para vocês Que aqui na minha frente Passando reto ali Não tinha aquela passagem ali A rapaziada aqui Que presta serviço parteres Eles vieram aqui E fizeram esse acesso aqui Isso aqui é como se fosse um ramo Um ramo de acesso Mantendo a direita aqui Aí você vai Não sei, mas provavelmente Vai sair lá no PTB Bairro PTB Bairro PTB por aqui Essa meia era fora aqui Mas nosso negócio é aqui na frente Vamos chegar lá É um vídeozinho bem rapidinho Simplesmente mostrando para vocês Isso aqui Que o povo está aqui finalizando Já colocaram o asfalto Já está bem dizer Prontinho aqui Na verdade aqui Eles estão simplesmente Finalizando aqui Aí depois vem pintar Pintar a pista aqui Com aquelas faixas E tal Que trem todo Mas o ramo de acesso Aqui A BR381 Que isso aqui É o contorno de Betim Já está Prontinho Prontinho aqui Caminhão parado aqui Rapazinho andando ali E tal Que trem todo Mas aqui O ramo aqui Para pegar Isso aqui é o contorno de Betim Aqui já está Prontinho Prontinho Agora aqui no contorno de Betim Essa pista aqui Subindo aqui Olha Um tangue carro Na minha frente ali Tanto essa subindo Quanto Do outro lado de lá Descendo A pista da direita Está ruim demais O pessoal da Artésia Vai ter que mandar Vai ter que vir aqui E revitalizar Ela todinha Está vendo aqui Está pronta aqui Mas não está liberada não Está vendo Está fechada aqui Olha os cones Fechando aqui Para ninguém passar Está pronta Mas não está liberada Para trânsito ainda O povo ainda está aqui Fazendo uns trabalhos Aqui bem no cantinho Aqui Então essa pista Aqui Essa ali Os carros vermelhos Passaram ali Esse caminhão E esse cavalinho ali A pista da direita Meu filho Está ruim demais Buraco Mas buraco Com força Tanto subindo aqui Quanto do outro lado De lá descendo Lá em cima Olha Ali Ali é o shopping Olha 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 ali o shopping Tem uma rodoviária ali E tal Que é trem toda Olha Olha Dando um zoom aqui Olha lá Isso aí é o shopping Acho que é partagem Olha ali E aqui está o contorno De Betim Que a pista Aqui Meu filho A pista direita Subindo Aqui é uma subida Quem está aí Na minha frente Aqui Quem está vindo Sentido oposto Decida Aqui é o seguinte Aqui está bem complicado Parece que a pista A pista afundou E está lotado De buraco E aqui Esse ramo aqui Prontinho Prontinho É um videozinho Rapidinho Simplesmente mostrando Para vocês Para vocês Aqui Que o ramo Aqui Está prontinho Aqui E a rapaziada Está aqui no canto Aqui Deixa eu virar No eixo Aqui A rapaziada Está aqui finalizando Essa parte Aqui O pessoal Que presta serviço Aqui para Para a parteria Isso aqui Aqui está A tenda deles Aqui Finalizando Exatamente Essa beiradinha Aqui Finalizou Aqui Já pode Liberar A pista Aí Prontinho Aqui Achou que está Pertinho Longe Muito Longe Olha lá Bem longe Voltar Para cá Voltar Para cá Milhão É um videozinho Curtinho Mesmo Simplesmente Mostrando Para vocês Que aqui No contorno Betinho O ramo Aqui Está prontinho Aqui Prontinho Prontinho Beleza Pessoal Então Um abraço A todos E até O próximo Vídeo Meus Amigos E minhas Amigas Do YouTube Um abraço Pessoal Fica com Deus Todo mundo Rieu Rael Voltando aqui Voltando a milhão Um abraço A todos Vídeo Vídeo Vídeo